atenção, eu tenho uma informação ao vivo pra você, olha esse acidente gravíssimo aqui em São Paulo, comandante Juan. Olha Bruno Peruca, exatamente isso, um acidente gravíssimo que aconteceu agora na madrugada de hoje, você vê o veículo praticamente destruído, encostado no poste, a informação que nós temos é que o motorista deste carro perdeu o controle do veículo, capotou algumas vezes, só foi parar realmente no poste, infelizmente uma pessoa perdeu a vida nesse acidente e uma segunda pessoa, um homem de 44 anos, também ficou ferido e foi socorrido ao hospital aqui na região do Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, agora o que chama atenção realmente é o estado do veículo, provavelmente uma somatória da pista molhada que choveu aqui na zona leste de São Paulo, com um pouco de imprudência e excesso de velocidade, viu Peruca? Olha, vamos lá pela lógica, esse é um carro de colecionador, é um carro antigo, esse é um carro potente, está muito forte, o motor V8 é um carro extremamente potente, e aí você tem um carro mais antigo com a lata mais resistente, mais forte. Para ter essa destruição desse jeito, nesse tipo de carro, é porque a pancada foi bem forte, está aí o resultado, uma pessoa morreu e uma outra ficou ferida nessa história. Agora comandante, você sabe me informar quem é a pessoa que morreu, se é o motorista ou passageiro, já que a pancada foi do lado do motorista, a pancada forte que você vê, ali foi do lado do motorista. Olha, Peruca, exatamente isso é o que eu acho também, que o motorista infelizmente perdeu a vida nesse acidente, um segundo homem aí, uma segunda vítima foi socorrida, com fortes dores na cabeça, até desorientado por conta de um ferimento grave que tinha na cabeça, agora pelo jeito aí da imagem, e pelo que você disse da questão do carro antigo, realmente não absorver o impacto, não amassar tanto como o carro atual, a gente imagina aí que a pancada do lado do motorista foi muito forte, você vê pelo posicionamento agora do carro no poste. E aí rodou, perdeu o controle, entendeu? Pode ser excesso de velocidade, pode ter sido fechado, né? Mas o fato é que o carro ficou completamente destruído, não é fácil amassar um carro antigo como este, né? Numa velocidade baixa, isso é uma dedução, claro que vai ter uma perícia para apontar, só que eu volto a repetir, nós temos a destruição, nós temos uma pessoa morta nessa história, nesse caso lamentável, da zona leste aqui de São Paulo, né? Abra um pouco a imagem fazendo favor para mim, né? Do helicóptero, só para a gente ter um pouco mais a noção, lá do local, do acidente onde tudo aconteceu, não há trânsito, não há congestionamento aí na região, comandante? Olha, Peruca, por enquanto, trânsito tranquilo, um pouco mais de movimento do lado esquerdo ali do vídeo, que é para quem segue na Avenida São Miguel em direção à Rádio Auleste, à Marginal do Rio Tietê, mas ainda o trânsito tranquilo por conta do horário, viu, Peruca? Muito obrigado, comandante.